Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Inacisa aqui com vocês. Bem galera, nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouco sério com vocês sobre tudo que está acontecendo com o Remo. Dessa vez o meu papo aqui é reto com a diretoria, com o Bentes, com todo mundo que está aí. E a gente não pode ficar calado perante tudo isso que está acontecendo. Peço para você meu amigo, só se você se inscrever no canal aí, ativar o sininho para receber as notificações. Gente, chegando na marca aí meu amigo, tem 3 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo para vocês, tá bom? Deixa o like, compartilha nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal aí. Fica agora com o recadinho do N aí da Poder Esportes. Meu amigo, você conhece a Poder Esportes? Não conhece? Então vem comigo que eu vou te dar uma pequena aula aí de como se cadastrar na Poder Esportes e fazer apostas aí, né? Apostas, ótimas apostas que você pode fazer durante o dia. Amanhã, por exemplo, teremos aí um jogão de bola, teremos aí simplesmente Mila e Iter de Milão, ou Inter de Milão e Milan, pela Liga dos Campeões, e você pode fazer as suas apostas aí na Poder Esportes. Aqui no primeiro comentário fixado, você clica aí, vai te levar para essa tela aqui, você vai fazer um pequeno cadastro, preencher aí o seu CPF, o seu nome, né? Colocar um endereço aí de e-mail e também, claro, um telefone aí, celular, o seu telefone que você usa, e de lá você já vai poder fazer suas apostas. Lembrando que você ganha um bônus aí a partir do depósito de R$50,00, 100% em cima do seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$50,00 mais R$50,00 de bônus. Depositou R$100,00 mais R$100,00 de bônus. É importante que você leia o regulamento do bônus para você saber como utilizá-lo, tá bom? Mas é importante que você aí faça sua fézinha na Poder Esporte. Meu amigo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? De se cadastrar lá, é uma ótima casa de apostas, eu recomendo para você aí. Ela patrocina o Legado Zulina, esse vídeo é patrocinado. Então vem com a gente, tá? Vem com a Poder Esportes aí, experimente a emoção de poder vencer apostando na Poder Esportes, tá bom? Esse vídeo aqui é patrocinado aí pela Poder Esportes. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu, sinceramente, assim, posso dizer para vocês que há muito tempo eu não estou tão triste, tão decepcionado com o Remo, como eu estou nesse início de Série C aí. Estou surpreso? Talvez, pelos resultados, mas era uma tragédia anunciada, né? A gente já vinha falando aqui, a gente já vinha conversando sobre alguns jogadores, sobre a manutenção, sobre o estilo de jogo do Remo, sobre esse marasmo que era essa equipe em campo. E cada jogo que passa, parece que o Remo está mais afundado, né? Parece que não tem solução. E eu quero falar uma coisa aqui, primeiramente, para o senhor Fábio Bentes, nosso presidente. Bentes, se você não quer fazer nada, cara, perante a isso, se você acha que isso aí é normal, entendeu? Se você acha que só cobrar esses caras, não tomar nenhuma atitude, não vai resolver nada, então vai embora, cara. Renuncia. Você não falou que a maioria dos torcedores são ingratos com você? Então renuncia, cara. Faz o bem para a gente, para você. Vai embora, cara. Você acabou com o meu dia ontem e o dia de milhares de torcedores do Clube do Remo, cara. Hoje eu fui trabalhar triste, hoje, cara. Eu não parei de pensar no Remo um minuto. Cara, pode me chamar de idiota, de achar que eu vivo futebol, pode falar isso aí. Eu queria ser como muitos torcedores que eu conheço, que não se importam com derrota, que não se importam com a vitória, mas não, cara. Eu não sou assim. Sobre você, Bentes, se você não quer fazer nada, irmão, eu entendo, eu entendo. Você nunca mostrou para a gente que tinha pulso, entendeu? Nunca, nunca. Nunca foi esse presidente aí que vai tomar as redes, que vai mandar o treinador embora, entendeu? Que vai mandar pé de rato embora. Muito pelo contrário, você faz é trazer mais pé de rato para o time do Remo. Então, cara, faz um favor para todo mundo. Vai embora, mano. Vai embora. Desaparece da nossa frente, cara. Some de uma vez. Não aparece só nas vitórias, não. A sua gestão, Bentes, ela é tão ruim, futebolisticamente falando, que a gente não conseguiu comemorar um título na sua gestão. Você quer que eu fale aqui? O Remo foi campeão da Copa Verde com o Bentes. Alguém comemorou o título? Foi só aquele momento ali. Depois a gente viu que a gente tinha sido rebaixado. Foi um título com sabor de derrota. Ano passado a gente foi campeão, perdendo para aquele time horrível do rival. Dentro lá do chiqueiro lá. Só fomos campeões porque o Leonão acertou um chute que nunca mais acerta na vida dele. Senão a gente tinha perdido aquele título lá para o rival. Abrindo 3x0 no primeiro jogo. A sua gestão, Bentes, ela é tão ruim, futebolisticamente, que escutem só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Guardem bem. Guardem bem esse vídeo. E escutem só o que eu estou falando aqui para vocês. Escutem só. O Magnata vai vir no final do ano. O Magnata vai vir no final do ano. Sabe qual é o discurso que ele vai usar? Ele já está utilizando esse discurso. Hoje ele vai dar as caras, com certeza. Pode ter certeza disso. A gente ainda não está dando as caras já. Vai fazer a parte dele, cara. Ele quer ser eleito. Ele quer ser presidente do Remo. Sabe qual é o discurso que ele vai vir no final do ano? CT não é importante. Estrutura não é importante. Pagar jogador em dia não é importante. Porque o Remo não subiu. Para que priorizar isso aí se o Remo não subiu? Para que priorizar isso? Aí vai ter torcedor que vai comprar a ideia do Magnata. Vai ter conselheiro lá dentro que vai comprar a ideia do Magnata. Está vendo como você consegue prejudicar o Remo mais ainda, Bentes? Está vendo? Você vai entregar de bandeja o Remo na mão daquelas pessoas que quase faliram esse clube. Que quase afundaram esse clube. Porque você não tem impulso, Bentes. Você é um fraco como presidente do Remo, cara. Você não tem coragem de chegar para o treinador e falar Marcelo Cabo, eu pago sua rescisão. Vai embora, cara. Você não consegue. A única coisa que você vai fazer se ele perder... Porque sabe o que vai acontecer? É o seguinte. O Remo vai ganhar o Águia. Porque não vai ser difícil o time do Remo. Mesmo catado em campo, pode ganhar o Águia. Vai ganhar o Águia. Aí aqueles amantes seus, os Bentesettes, vão vir. Olha aí. Vocês reclamam demais. O Remo ganhou o Águia. Lá no Vizinho Oliveira. Poderoso Águia. Isso sem ganhar, né? Vão tomar uma sova lá também. Uma surra lá também. Eu não duvido muito. Aí vão aparecer esses caras. Aí o Remo vai jogar contra o São José lá naquele campo citético. Vai tomar uma surra lá. Dá um tempinho mais para o Marcelo Cabo. Aí o Marcelo Cabo vai ser campeão no Mangueirão. Aí vai tomar uma surra do Confiança, jogando em casa de novo. Porque esse futebol horroroso aí, patético, vai apanhar de todo mundo na competição. Vai apanhar de todo mundo. De todo mundo. Aí sabe o que vai acontecer? Vão demitir o Marcelo Cabo na quinta rodada. O Remo sem somar um ponto. Um ponto se quer na competição. E aí a única postulação do Remo na competição, sabe qual vai ser? Se manter na Série C. Já é agora, né? Já é agora. É difícil, né, gente? É difícil. É a realidade. A gente está vendo aí. Um time horroroso em campo. Jogadores ruins, tecnicamente falando. Alguns fazendo corpo mole. Um treinador perdido. Essa que é a verdade. Se você não demitiu o Marcelo Cabo hoje, você não vai demitir mais essa semana. Ele ganhando o Águia é um problema. Eu vou torcer para que ganhe porque eu quero que o Remo seja campeão do Campeonato Paraense. Não sou esse idiota não que vai ficar torcendo contra o cara ser demitido. Eu quero que ele acerte esse time. Mas como é que ele vai acertar? Cadê as peças? Cadê as peças? Cadê as contratações? Não chega ninguém. Não chega ninguém nesse alenco horroroso aí que você montou, Bentes. Não chega ninguém, cara. Cadê o Gasparino? Cadê o seu boneco para cobrar esses caras? Cadê? Cadê a cobrança? Não tem. E a gente fica nessa, né? Vamos esperar um pouco mais. Porque se o Remo não somar nenhum ponto na quinta rodada, o Remo não vai brigar por classificação, galera. Não vai brigar por classificação. E pelo que eu estou vendo, permanecer na Série C é lucro. Permanecer na Série C é lucro, pelo que eu estou vendo. Esses fracassados aí não vão conseguir classificar o Remo. Se não chegar reforço, não vão. Não adianta, não vão. Esses jogadores que conseguem perder para um dos piores times da Mucura, que conseguem perder para um dos piores times do Corinthians, uma classificação que estava na mão, duas classificações que estavam na mão. E tem torcedor que engole isso. E ainda fica engolindo os fracassos e bostejando. Olha. Nós jogamos de gol para gol contra o Corinthians, né? Pô, que maço do Corinthians. Vamos falar sobre o elenco do Remo, né? Sobre a dispensa aí de alguns jogadores. Bom, falar sobre os nossos patrocinadores, né? Porque eu tenho responsabilidades aqui com os nossos patrocinadores. Eu vou falar aqui. Tá? Esse vídeo é patrocinado aí pela Jumper Soluções. Se você, meu amigo, quer ganhar uma camisa do Clube do Remo, tá? Ganhar, porque não adianta você comprar lá. Feche o seu contrato com a Jumper Soluções, cara. E ganhe uma camisa grátis do Clube do Remo. Não gasta seu dinheiro, não. Deixa com a Jumper Soluções. Compre lá a camisa e dê a camisa do Clube do Remo pra você. Tá bom? Não desconte no Clube do Remo, não. Pegue a camisa, entendeu? Essa diretoria não merece ver a cor do nosso dinheiro mais, né? Esses fracassados aí não merecem. Mas vai lá na Jumper Soluções, cara. Vai lá, fecha lá o seu contrato lá de energia solar, cara. Pare de pagar a energia convencional. Vai lá na Jumper Soluções. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Vini Vidraçaria. Se você não foi na Vini Vidraçaria, telefone aí na tela. Eles atuam aí, além de Belay, Cametá, Baião e Mocajuba. Então entra em contato aí, galera da Vini Vidraçaria. Esse vídeo também é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você acompanhar os outros jogos, né? E também sofrer vendo o Remo e jogar um futebol sofrível. Chama aí o Gabriel, tá bom? Nosso amigo aí. Tenho certeza que você não vai se arrepender de fechar com ele. O Gabriel é super atencioso. Vai te auxiliar em tudo aí. Esse vídeo também é patrocinado pela Versa Contabilidade. Nossa patrocinadora aqui oficial no canal. Se você quer fazer um serviço de contabilidade. Meu amigo, você que é torcedor do Bicolor também, vai lá na Versa Contabilidade. Quer fazer sua declaração de imposto de renda? Quer fazer o seu MEI aí? Entra em contato com a Versa Contabilidade, tá bom? Bora falar agora sobre o elenco, né? Sobre o Marcelo Cabo. Por quê? O Remo hoje mandou embora o Bagri Vares, né? Tavares. Foi embora do Remo, agora é Tavares. Quando eu tava no Remo, era um Bagri. Segundo informações que eu apurei, o Diego Tavares vai fechar com o Brusque. Por isso que ele foi embora do Remo. Ninguém chegou e falou, vai embora, Diego Tavares. Não. Ele foi embora e ele já tem já um acerto ali com o Brusque. Vai jogar com o Brusque. Capaz tá de fazer um gol na gente, né? A gente tomou gol. O Renan Castro deitou e rolou no nosso time ontem. Não vindo nada do Diego Tavares fazer gol na cima da gente. Desse time aí. Cara, é inacreditável. Já a gente vai falar sobre o elenco. Então, o Diego Tavares deve fechar com o Brusque, tá? Mais jogadores devem sair aí. Acredito eu que o... O Rai Lopes deve sair, né? O Rogério deve sair também. Amanhã a gente faz aí o vídeo, se sair mais alguém. E a gente vai trazer e atualizar pra vocês a lista de dispensas aí, tá? É impressionante o Marcelo Cabo. Agora eu quero falar um pouco sobre o Marcelo Cabo, né? Que tem aí o ABC e o Náutico de olho no Marcelo Cabo. Essas formações que surgiram aí que essas duas equipes estão de olho. O Marcelo Cabo não é um péssimo treinador, galera. Ele não é. Ele só tá na competição errada. Ele não entende como é que se joga uma Série C. E aí ele põe apenas um atacante pequeno na área pra receber cruzamentos de jogadores que não sabem cruzar uma bola. Outra coisa, Marcelo Cabo, você quer ganhar jogos? Quer ganhar jogos? Então já comece sacando do time, tá? Com todo respeito, a história dele, pra mim, ídolo máximo. Mas o Vinícius, comece sacando já do time. Saque esse Lucas Mendes aí, horroroso. Lateral direito horroroso, fraquíssimo. E saque esse Diego Guerra. Já começa por aí. Devolve o Leonan pra esquerda, porque ele não tem lateral esquerdo melhor que o Leonan hoje. Tenta recuperar o futebol do Leonan. Tira esse fraco do meio, fraco, né? Richard fraco do meio campo. Tá mais fraco que caldo de gol, não tá correndo. Pergunta pro Pablo Roberto se ele quer jogar bola ou se ele quer bater foto. Pergunta pra ele se ele quiser jogar bola. Deixa ele no meio campo. Se não quiser, tira também, põe o Rodriguinho, que demonstrou mais raça que ele. Se você quer, você quer permanecer aí, Marcelo Cabo? Porque hoje rolou aí uma reunião e o Marcelo Cabo pediu pra permanecer. Não acentou em cima do contrato, não vai abrir mão da multa. Se você quer permanecer, então faça um trabalho decente. Não faça um trabalho podre, como você tá fazendo, não. Nessa série C. Entenda a competição. Se você não tem capacidade pra entender a competição, então pede pra ir embora também. Pede pra ir embora. Vai ficar sentado em cima de contrato pra receber multa recisória e afundar o Remo na série D? Porque esses caras aí não vão te mandar embora. Não vão. Já percebi que não. Então, tenta pelo menos mudar esse time. Mudar o jeito de jogar. O Lucas Mendes é horrível. Esse Diego Guerra não sai do time. Esse horroroso aí, esse zagueiro fraquíssimo aí. Não sai do time. O Remo é um lantero da competição jogando um futebol porco. Um futebol podre. Um futebol que não tem absolutamente nada. E jogadores horrorosos no time titular do Remo. Pelo menos uns quatro aí que não merecem ser titulares. Ou você muda esse time, Massa do Cabo, desfaz essa maldita panela que tá aí ou vai embora. Vai embora. Esse é o meu recado. Curta e grosso aqui, parceiro. Não tem essa não de ficar com mimizinha aqui não. Aqui é realidade. Não quer, meu irmão. Quer, pega a sua panela aí e se... Leva, leva. Pode levar. Lucas Mendes. Pode levar, Diego Guerra. Leva com você. Leva pra sua casa. Janta e almoça com eles. Eu não quero mais ver esses caras no time titular do Remo mais não, cara. Vou descer além de você agora. Porque você tá vendo que eles estão matando aí. Não vai ser mais deles não. Vai ser em você. Eu perdi a paciência com você, Massa do Cabo. Perdi a paciência. Já tava pouca. Depois das duas derrotas. Agora, perdi totalmente. E eu vou cobrar você. Não quero saber se Lucas Mendes vai matar. Porque ele tá uma bosta. Não quero saber se o Diego Guerra, horroroso, vai matar na defesa do Remo. Eu tô cagando. Eu vou cobrar de você. Porque você é quem escala esses caras. Sabendo que eles estão mal. Bom, galera. Desculpa aí o vídeo longo, tá? Eu tinha que desabafar aqui. Gente, eu tô tão mal, assim, em termos de esperança com esse time. Como nunca estive na minha vida. Eu nunca estive assim na minha vida com o Remo, cara. Vendo esses caras afundarem o Remo e eu não poder fazer nada. Eu queria, pelo menos, ir pra frente lá do Bainão, lá. Xingar esses caras. Mas eu não posso nem fazer isso. Eu só tenho aqui esse canal pra poder falar com vocês. Podem contar comigo. Amanhã tem live aqui. Se bobear, eu faço uma live por dia aqui. Mas eu vou encher o saco desses caras. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Ou vocês fazem um trabalho decente no clube do Remo. Ou vazem daí. Vão embora. Porque vocês não vão fazer. Você não vai fazer falta, não, Bentes. Antes, eu tava até meio duvidoso com a sua reeleição. Eu não quero que você seja reeleito. Não quero que o Magnata gane. Mas não quero que você seja reeleito também. E eu não vou mudar minha opinião. Não vou mudar minha opinião. Porque você reeleito é garantia de pés de rato nesse time aí. É garantia de jogadores horrorosos nesse time aí ano que vem de novo. Porque você não aprende. Você não aprende. E nunca vai aprender. Nunca vai aprender. Nunca na sua vida você vai aprender. Tomou vários tapas na cara aí e continua repetindo os mesmos erros. Os mesmos. Os mesmos erros. Então é melhor que você vá embora no final da temporada e não vá deixar saudade. Não vá deixar saudade. Não, pra mim não. Pra mim não. Bom, galera. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.